Cinco anos após a inauguração dessa unidade da van aqui em Joaçaba, o empresário Luciano Hang está de volta. Ele esteve aqui visitando a loja e nós conversamos a respeito do motivo da visita e também assuntos sobre a economia do Brasil, taxação de sites chineses, que está uma polêmica muito grande esse assunto e você acompanha tudo na entrevista. Era por volta das quatro horas da tarde quando o helicóptero do folclórico e famoso empresário Luciano Hang chegou em Joaçaba. Ele pegou os funcionários da loja da van de surpresa, conversou com os colaboradores e depois foi para a praça de alimentação, onde tirou várias selfies com pessoas que frequentavam o local. Também atendeu ao portal Eden Luiz e concedeu uma entrevista que você acompanha agora. A loja tem cinco anos, estamos muito felizes, crescendo ano a ano, cumprimentar, abraçar os nossos colaboradores e agradecer a região de Joaçaba, que eu acho que essa semente plantada aqui germinou, deu bons frutos, estamos muito felizes. Estou vendo aí gente de tudo quanto é, cidades da região que vêm para Joaçaba, vêm no nosso cinema, participar da nossa praça de alimentação e passear, né, e a geração de emprego aqui na cidade. Então, quero agradecer do fundo do coração. Obrigado, Joaçaba. Obrigado. Luciano, e os planos para a região, como é que são os planos da van também? É importante, né, nós inauguramos um ano atrás a loja de Concórdia, né, e logo depois de Concórdia, inauguramos Erechim. Ano passado a gente inaugurou ainda mais algumas lojas por norte e nordeste. Esse ano é um ano que a gente dá uma repensada aí no que nós vamos fazer, né, e tem algumas lojas já levantadas, como é o caso lá de Manaus, nós temos lá em Rondônia, temos no Rio Grande do Sul, temos a loja da Bahia para reconstruir aquela loja que pegou fogo, temos uma loja no Paraná, mas é o momento agora com essa inflação mundial, com essa crise mundial, de dar uma pensada e logo, logo esperamos que a gente possa reinaugurar mais algumas lojas. Como empresário, como é que você vê essa questão dos sites chineses, essa polêmica da taxação, enfim, como é que a van se posiciona? Eu, na realidade, eles têm que pagar o que os empresários brasileiros pagam, é só isso, né, as pessoas não sabem o que acontece com a vida do empresário brasileiro que paga 50% de impostos, né, essas mercadorias entram no Brasil e os empresários de lá não pagam nada, entra destruindo a indústria nacional, destruindo os empregos dos brasileiros, destruindo o comércio brasileiro, lá na frente, né, lá na frente não vai ter mais brasileiros empregados, né. Então, o que todo mundo quer, as federações da indústria, do comércio, que os empresários chineses paguem o que os empresários brasileiros pagam. É só isso, é muito simples. Luciano, uma mensagem para os empresários, a gente sabe que é um momento de transição, o Brasil, como o mundo, passa por um momento delicado. Qual é a mensagem que você sempre tem? Eu acho otimismo, 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 né. Há uma crise mundial gerada lá atrás pela Covid, depois veio a guerra da Ucrânia, né, eu viajei agora recentemente para vários países no mundo e todo mundo com a inflação altíssima, um consumo baixo, uns juros altos, é um momento único, mas tenho certeza, o brasileiro é um povo que tem confiança e nós vamos andar para frente. Tenho sempre o juízo. É um presente para a cidade, hein? E para nós também, né? Estamos muito felizes. É verdade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.